Olha, e agora vamos falar de oportunidade, presta atenção, viu? É que a Secretaria de Educação de Alagoas abriu inscrição para a contratação temporária de professores. Presta atenção, são quase 200 vagas. Quem vai explicar pra gente ao vivo como você pode participar dessa seleção é o repórter Alain Garcia. Alain, emprego é bom, mesmo que seja temporário, mas ajuda a tirar muita gente aí de uma situação mais complicada que é o desemprego. Não é isso, Alain Garcia? O Alain não consegue me ouvir agora, daqui a pouco a gente volta com ele. Vamos ver, então, o secretário de Educação, Rafael Brito, conversou com a gente e mandou informações de como você pode se inscrever. Vamos ver. Está aberto, a partir de hoje, o PSS para professor temporário aqui no estado de Alagoas. Esse processo seletivo simplificado que vem para complementar o concurso da educação já anunciado. São aproximadamente 200 vagas, mas com um grande cadastro de reserva, o que normalmente é sempre utilizado e chamado para reforço de aulas aqui na rede estadual de ensino. São vagas para todas as matérias. É importante que você entre no site da educação, educação.al.gov.br, para ter mais informações. São duas etapas. A primeira etapa é a etapa classificatória e a segunda etapa, que é a apresentação das comprovações de título e de experiência, que é a etapa eliminatória. Então, entre no site da educação, educação.al.gov.br, pegue mais informações, se inscreva. As inscrições são, a partir de hoje, até o próximo dia 23 de julho, ou seja, o prazo é muito curto. É importante que você faça logo para garantir a sua vaga.